Estamos aqui na Avenida Leão Sampaio, segunda-feira de manhã, registro aqui no bairro Crajubá, Sistimata dos Limas, nessa segunda-feira 13 de março de 2023, aqui pelas vias do Cariri. Aparentemente o trânsito tranquilamente, então ali à direita é o bairro Crajubá, ali essas imagens aqui de frente, a Polimix fica aqui, uma poça d'água na via Leão Sampaio CE 060 e promete chuva aqui durante o dia, está nublado. E essas imagens para vocês, estou aqui no meu pedal, aproveitando registrar para mostrar para vocês como é que está as chuvas aqui no nosso Cariri. Estamos aqui já próximas ao limite entre Juazeiro do Norte e Barbalha, aqui que eu estou é Barbalha, está ali a placa, que faz o limite entre a cidade de Barbalha e Juazeiro do Norte. Já estou em outro ponto aqui da avenida, que é onde está localizado aqui o Hotel Norte Luxo. Na esquina aqui o Anel Viário, no sentido da esquerda vai para o Crato, são 7 km até a cidade do Crato. E indo à direita vai para o bairro Campo Alegre, aqui no Anel Viário. Essas imagens aqui na esquina, já aqui na esquina, fica essa poça d'água. E por enquanto o movimento aqui está tranquilo, aparentemente tranquilo aqui, o trânsito na avenida Leão Sampaio. Olha a poça d'água que fica bem aqui, olha gente. Na segunda-feira sempre é mais movimentado, tem muitos caminhões que trapegam por aqui. Olha gente, essa carga está pesada. Larga de telhas. E olha a quantidade de veículos transitando aqui, nesta manhã de segunda-feira. Iniciando a semana com muita chuva, foi a noite toda chovendo. De domingo para segunda-feira, essas imagens. Olha a poça d'água que fica aqui, alojado na avenida Leão Sampaio. Já estou em outro ponto da cidade, aqui no bairro Lagoa Seca. É nesse local que quando é muita chuva, fica aqui alagado. Nessa parte aqui, no bairro Lagoa Seca, olha gente. Essas imagens. Então está tudo tranquilo, o trânsito fluindo bem. E eu vou chegar mais ali na frente e mostrar para vocês. Exatamente nesse ponto que eu estou aqui em frente, é o posto BR, na Leão Sampaio. A gasolina está R$ 5,97. É bem aqui nesse ponto que acontece alagamento no bairro Lagoa Seca. É todo esse muro que vocês estão vendo, essa parte aí. Fizeram uma parte rebaixada para a água vir para cá. Então, fica muito alagado. Quando tiver um vídeo alagado aqui, vou mostrar para vocês. Então essas imagens, como é que está nesse exato momento aqui pela manhã de segunda-feira. Nesse ponto aqui, onde que acontece alagamento aqui no bairro Lagoa Seca. Próximo à praça ali do La Favorita. Estou aqui aproximando da praça Giradouro. E graças a Deus, um percurso bem tranquilo. E continua chovendo aqui, nesta manhã, olha, no Hospital Regional do Cariri. E aproximando da praça Giradouro. À esquerda, vai para o Crapo e aqui já Juazeiro, que estenda a cidade à direita. Olha a imagem, sempre nublado. Chuvas aqui no Cariri. Como é perto já de nove, o movimento já está bem grande já na cidade. Essa é a praça Giradouro. O pessoal também chama Praça da Bandeira, porque tem a bandeira ali de Juazeiro do Norte. Olha ali, gente. Os prédios. Ginásio Polo Esportivo. Eu vou entrar aqui no bairro Cagina São Geraldo. E descer por bairro Parque Santo Antônio. Vou sair dessa movimentação. A chuva está engrossando. E ali é a praça Giradouro. Vou tentar atravessar. Vai dar certo agora. Então, deu certo. Saí da movimentação essa rua. Esqueci o nome, mas estou aqui no bairro Cagina São Geraldo. Que antigamente chamava bairro Parque Antônio Vieira. Devido a fábrica Cagina, passou a ser chamado bairro Cagina São Geraldo. Então, já saí do fluxo. O próximo bairro que vou é o bairro Santo Antônio. Depois desse bairro aqui é o Santo Antônio. A minha esquerda é o bairro Antônio Vieira. Eu não estou sabendo o nome dessa rua. Esqueci, já fiz filmagem nessa rua aqui. Aqui tem oficinas de carro, funilaria. Onde é que está o nome? É Rua da Imprensa, essa rua aqui. Rua da Imprensa. Já fiz filmagem dessa rua aqui. É uma rua, olha, deserta. Para quem não conhece o traseiro assim, não é recomendável andar assim, sozinho por aqui, não. Eu estou de bike porque é uma rua que não tem fluxo de pessoas. Mas para quem resolve negócios aqui com carro e tal, olha. Bairro Cajuí, na São Geraldo. Tem uma escola aqui. Autofestas ali, feitosas. Vou tentar atravessar aqui. Deu certo. Eita, que a serra está toda coberta de névoa. Tá aí, gente. Dia de chuva aqui, Juazeiro do Norte. Para vocês, aqui na Rua da Imprensa. Um pouquinho de cada coisa da Avenida Leão Sampaio. Amar o Coelho Construções. Senhorzinho ali sozinho. Se eu entrar à direita, eu vou sair na Avenida Padre Cícero. Só que eu vou direto. Vou chegar na Rua Ildegarda Barbosa. Eita, chuva boa. Coloca nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E me segue também no Instagram pelas vias do Cariri. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Ok, gente? Quem está chegando agora, eu sou Simone Pauluc. E o canal pelas vias do Cariri. Essa casa está para vender. 96118814. Bem estreitinho. Deve ser uns 3 metros. Pronto, chegando na via. Aqui na Anel Viário e Delgada Barbosa. Do outro lado é a Avenida Paulo Maia. Tem muitos vídeos no meu canal dessa via. Ali vai a estação do metrô do Cariri. Terceira a estação do Estação Teatro. Vou atravessar a linha do trem. Vou cruzar a linha. A terra só pode passar o trem nesse exato momento. Ui! Dá certo. Desculpa. A câmera tremei. E olha a imagem, gente. Ui! Estou aqui. Toda coberta. Tem jeito não, mas me molhei de todo jeito. E essas imagens para vocês aqui. Cruzando a linha. Férrea. E até o próximo vídeo. Pelas vias do Cariri. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma